Olha nós de novo aqui, e aí seu sorte? Agora, festezinho noturno aí da câmera Eu fui perceber que o áudio não ficou muito legal, mas O áudio, galera, ficou bem próximo dela mesmo Tá sendo profundo de pé Só tá com o externo da câmera Eu quero gravar pra vocês agora, eu tô tudo Vocês sabem, todas as câmeras são muito legal na dor Mas eu quero ver como vai ficar a imagem dela Agora tá um pouco mais clara aqui A iluminação é um pouco amarela, mas Vamos ver se ela compensa, se filmando com ela na dor O dia é um vídeo mais cedo, eu acho que sim Esse vídeo vai ser muito engraçado, o segundo de manhã Passar o dia ali com o desfaceiro Desface, piada, caminha O pé O segundo dia fazendo resenha com a churrada Vocês podem acompanhar um pouco lá no Instagram da gente E aí Agora tá muito certo, né? Seis horas, seis e pouco É que um pouquinho a gente tá lá Galera, deixa aí os pontos positivos aí E os negativos que tiveram Até agora o negativo que eu achei foi só do áudio Pra... Pra motovlog Vou gravar uns vídeos pra vocês Os vlogs Parar de ir pra ver como é o áudio dela A estabilização de imagem Gravar tudo um pouco aí Se você estiver curioso pra ver alguma coisa sobre ela Deixa aí nos comentários Alguma coisa do... Se vocês tenham curiosidade com aí, eu sei também E aí A gente tá chegando de 27 mil inscritos no canal Vai que ela fosse pra gente Compartilha com o amigo E aí, galera A senhora do lado chega no vídeo Cada amigo que vocês conquistaram Já é muita coisa pra mim, galera Eu agradeço demais E aí O segundo dia com o seu amigo Seu amigo gosta E aí E aí Galera, eu gostei alguns stories Tentando... Ir lá pro Galvão Treinar nosso carro E aí 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 mas assim, a noite vocês sabem que a iluminação é a filmagem, nunca fica legal não uma iluminação adequada mas é nóis galera, deixa aquele like pra fortalecer se não é inscrito, se inscreve no canal fui